No Sete Expo 2015, eu converso agora com o Fernando Ferreira, que é diretor de TV Aberta da Sete e foi mediador do painel sobre a migração, os desafios da migração da TV analógica para a digital. Tudo bem, Fernando? Tudo bom. Seja bem-vindo. Obrigado. A gente queria saber a sua opinião sobre esse tema. Eu acho que é um tema bem desafiador. Tem vários parceiros envolvidos nisso, principalmente as redes de televisão. E, sem dúvida nenhuma, a TV tem que migrar para o digital. A televisão tem que ter melhor qualidade. Até porque os competidores de vídeos hoje em dia, como o Netflix, como a Apple TV, já tem conteúdos com qualidade até superior ao HD, à televisão digital. Já tem conteúdos na qualidade 4K, que é o dobro da qualidade da televisão digital. Então, sem dúvida nenhuma, a televisão digital tem que fazer um esforço para migrar para o HD. Quanto tempo vai levar essa migração da TV analógica para a digital? Tem um processo montado pelo governo de que essa migração começa esse ano com o projeto piloto, mas vai de 2016 até fim de 2018. É um período bastante agressivo, considerando a situação econômica do país. Então, você vai considerar que vão ter que mudar todas as principais cidades do Brasil, vão desligar a televisão analógica e vai existir só a televisão digital. Eu acho que isso passa também por uma desocupação de alguns canais de televisão. O governo fez uma simultaneidade, ou seja, as emissoras de televisão que ocupam canais mais altos de UHF vão ter que desocupar esses canais para dar essa banda para o 4G no Brasil. Então, as empresas de telefonia que ganharam esse edital, essa licitação, vão ter o trabalho de desocupar esses canais de televisão, deslocar esses canais para baixo, com ônus para eles, para disponibilizar isso para o 4G. Então, isso vai ser simultâneo. Esse processo começa pesadamente em 2016 e vai até 2018. O que a gente imagina com o ano que vem, ano de Olimpíadas, dificilmente vão fazer o programado, que isso aí vai a 2019, 2020. Mas, enfim, esse vai ser o prazo de migração da televisão analógica para digital. Agora, sem dúvida nenhuma, como eu falei antes, eu acho que ela tem que fazer, ela já está atrasada na televisão, comparado com outras mídias que é... A competição é a ocupação do tempo das pessoas. Se as pessoas preferem assistir um Netflix, até porque a qualidade dele é bem superior à qualidade da televisão, a televisão tem que fazer conteúdos de massa também com qualidade superior. E de que maneira essa migração vai impactar o público brasileiro? Vai impactar que ele vai ter que comprar ou um conversor ou comprar um televisor novo. Quando as emissoras estiverem fazendo isso, você vê com aquela qualidade, se a televisão analógica vai ser desligada, você tem que comprar um conversor que vai receber aquele sinal do ar para o seu televisor que continua sendo de baixa resolução, baixa qualidade. Ou você vai comprar um televisor novo, que é o mais coerente. Considerando a situação econômica dos brasileiros hoje, a situação que a economia brasileira está nesse momento, que é algo que a gente sabe que tem as suas dificuldades, vai ser difícil, e isso vai ser esse impacto brasileiro. Então, eu acho que as redes de televisão têm que mostrar o quanto a qualidade disso é melhor, tem que estimular e entusiasmar as pessoas para vir adotar um receptor novo, uma qualidade melhor para a sua imagem. Considerando que o momento você tem que, daqui a pouco, escolher uma coisa ou outra, talvez isso leve um pouquinho mais de tempo, fique um pouquinho mais adiante. Então, talvez não seja a prioridade das pessoas. Enfim, eu acho que esse é o trabalho que as redes de televisão e esse processo dessa empresa que tem que fazer esse deslocamento desses canais, que é a EAD, fazer e entusiasmar que as pessoas venham a comprar ou adotar um outro receptor para ver a qualidade melhor. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. De nada. Sete Expo 2015, o maior evento de broadcast e novas mídias da América Latina.